E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Açã em Clube de UFC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver Luca Orediano, um talento desperdiçado com a camisa do Vasco. Jogador que tinha tudo pra ter feito uma grande temporada de 2023, mas acabou que foi banco do Gabriel Peck e pouquíssimo jogou. Chegou com a expectativa lá em cima, mas até agora não demonstrou ao que veio, não fez valer a pena o investimento do Vasco, o Luca Orediano. E tá querendo sair do futebol brasileiro, mostrando que é um jogador que não tem a personalidade pra atuar em um grande clube como o Vasco. Porém ele tem bastante talento, tem bastante qualidade técnica e se colocasse na cabeça que ele quer jogar, que ele quer brigar por posição na ponta direita do Vasco, poderia ser um jogador muito importante. Inclusive o Ramon Dias queria contar com ele pra essa temporada, mas infelizmente talvez ele não fique no Vasco, o Luca Orediano. Vamos ver aqui alguns lances dele na temporada de 2023 e porque que ele é um talento desperdiçado com a camisa do Cruz Maltino. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like pra você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco e do WhatsApp pra chegar ao maior número de torcedores possíveis, quanto muito com seu apoio, quanto muito com seu compartilhamento. Show? Bora pro vídeo. Vamos ver então alguns lances de Luca Orediano com a camisa do Vasco em 2023. Jogou pouco, mas nas vezes assim que esteve em campo deu pra gente perceber que ele tem bastante qualidade técnica. Tipo nesse jogo aí contra o Corinthians, que ele entrou mudando a partida, entrou jogando bem. É um jogador que tem... Corre sempre com a bola próxima do corpo, tem um bom drible, tem uma boa mudança de direção rápido. E isso confunde bastante as defesas adversárias. Só que a gente percebe várias arrancadas aqui do Luca Orediano, que se ele tivesse mais entrosado com a equipe, poderiam ter resultado em lances de gol. A gente vê um controle de bola bom, a gente vê uma mudança de direção muito rápida, né? Ele tá na direita, vira rápido pro corpo dele pra esquerda. Olha aí. Engana facilmente a marcação. Jogador que tem personalidade pra jogar com a bola, né? Quando tá em campo, tenta o drible, tenta a jogada individual e a torção gosta bastante disso. Tem até um bom passe, olha aí. Grande jogada do Orediano. Começa a arrancada, gira pra cima ali no meio de três, mete a caneta, faz um bom passe. Então assim, é um jogador que tinha muito potencial, ainda tem, é jovem, tem qualidade. Tá jogando em um time aqui no futebol brasileiro. Que, cara, é um time que a torcida apoia demais, cobra muito, mas também apoia muito. A gente vê ele batendo falta, ele aprimorando suas cobranças de falta, tentando finalização de média longa distância. Ele ir pra uma boa defesa do goleiro do Santos. Mas a gente vê vários lances do Orediano de perigo, lances dele assim de... Tu fala, mano, esse maluco tem uma boa qualidade, sabe? Sabe jogar bola. Ele sabe que a bola é redonda, ele tem uma intimidade bacana com a bola. Olha esse golaço aí que ele marca contra o Cuiabá, passando no meio de vários marcadores. Esse é um gol de um jogador que acredita no seu próprio talento, no seu próprio futebol. E não entendo, rapaziada, de fato, porque que o Orediano quer sair do Vasco logo assim, depois que sai o PEC. Naturalmente, ele era o sucessor do PEC. Mas, infelizmente, talvez não fique. Vamos ver aí no início do Campeonato Carioca, se ele jogar, o que que ele pode acrescentar no Vasco. Tem um bom passe do Orediano. É um jogador que corre com a bola próxima ao corpo. Ó, busca o cruzamento. A bola vai certinho na cabeça ali do Pedro Raul. Esse jogo contra o Corinthians, ele entrou mudando a partida. Contra o Palmeiras também, ele entrou bem no jogo. Também contra o Bahia, ele entrou bem nessa partida, né? Aí contra o Fluminense, ele busca um passe ali na linha de fundo pro Puma. Ó, ó a facilidade dele pra driblar, a mudança de direção dele. A facilidade pra jogar com a bola próxima do corpo. Jogando sem medo. Tem uma boa velocidade, não o cara mais rápido do mundo não, mas tem uma boa velocidade. Ó, dribla bem o marcador. Evoluiu marcando, né? É um jogador que chegou no Vasco, não voltava tanto pra marcar. Teve que evoluir nesse quesito pra jogar e ser um pouco mais competitivo. Aqui no futebol brasileiro, tu tem que ter intensidade muito grande. Então a gente viu aí lances bons do Orediano, lances que tu fala, mano, esse cara tem um potencial bacana. Poderia ter sido mais com a camisa do Vasco, mas talvez não fique pra temporada de 2024. Mas comenta aí embaixo a sua opinião. O Luka Orediano pra você é um talento desperdiçado com a camisa do Vasco por conta dele mesmo não querer ficar? Ou você acha que não, realmente ele não tinha futebol pra estar jogando no Cruz Maltino? Beleza? Compartilha também o nosso vídeo e todos os grupos de Vasco de WhatsApp. Eu fico nessa, abraço no Frontiers com a nós e fui!